Olá pessoal, o que é que eu falo com vocês é loucas? Para mais um vídeo Só que aqui é Nude Crew 2 Ok, isto aqui é novo Isto é uma atualização E para mim só atualizo agora E para mim parece agora Os motores de trono Não sei se vocês sabem qual é aquilo Essas Vamos lá Vamos começar aqui O vídeo Bem, já comecei Eu nunca faço assim estas coisas Não sei se é para fazer aqui alguma coisa Olha, este vai ser postado Eu acho que ainda hoje Dia 19 E em princípio Eu vou começar com a série Vou começar não, vou Continuar a série amanhã Dia 20 Aqui está o meu Camaro Cervorolé Camaro SS Descender as luzes Acho que aqui de trás estão, mas já estão acesas Não Acende? Acende? Será que é certo? Aqui está-se Aqui está-se Abra a porta Não Fecha o vidro E abre a porta Aqui está-se Aqui está-se Aqui está-se Aqui está-se A solução do Camaro Aqui está-se Aqui está-se Aqui está-se Para... Para os olhos, sei lá... Ou ali... Saíro do carro E vou mostrar-vos aqui outro Aqui está-se Não Não é isso É aqui Aqui Aqui... Aqui... Ah... Acho que é aqui Na doragem Ah... Está-se Está-se Aqui... Este é o meu Está-se aqui outro Também é... Também é... Também é Camaro Oi... Então é que é que eu não consigo entrar? Ah... Pois... Aqui a parte de dentro Não... De sair... Não gosto muito do barulho deste O meu preferido é o barulho deste Espera... Ah... Tem isto não abre? Ok... O... O... Tem o meu barulho preferido Não abre... Muito obrigado... Por que é que isto não abre? Ah... Sim... Entro... Isto aqui é Drift... Meu Deus Estarei ali outro Agora é a parte Offroad Acho que é o nome Aqui a minha moto Uma delas Eu tenho três Uma KTM Mostrar-vos Aqui este Nissan Entrar Este não é assim Grande coisa Mas Vai Este aqui está um De frente Um para o outro Uma carrinha E um Jeep As cedas Agora vou-vos mostrar ali Daquela Não Eu quero sair Eu quero sair Sair e fechar a porta Prontos Está aqui Isto aqui Isto aqui É da Red Bull É um buggy Afinal O buggy Jeep É praticamente a mesma coisa Eu acho Não Não Aquilo é Jeep E este é um buggy Ele entra pela janela Meu Deus Meu Deus Ok Ok Eu vou conduzir aqui A Mercedes Vocês viram? A Mercedes Não é assim tão rápido Não é assim tão rápido Oh meu Deus Oh meu Deus Sai da minha frente Sai da minha frente Sai da minha frente Não Toda preta na frente Eu ainda não tinha visto Ih é uma boa Ih Ok É melhor eu parar de andar aqui na cidade Para além de mais isto nem é para cidade Isto é É para coisa É para terra Parar aqui Acho que aqui é terra Já Aqui é terra Vou parar aqui E pronto Pronto Já está Agora Agora sim Aqui o único problema É as pedras E o outro é o escato E o outro é o escato Pedra E bateram outra vez no cato Ok Eu acho que vou descer aquela montanha Aqui Aqui com a Mercedes O que é que acham? Já eu vou descer Meu Deus Isto não é uma montanha Isto é um buraco Vai para a primeira pessoa Porque eu não vou não Ah mas aqui vou Mito 212 Parece que ela vai cair do lado Parece que ela vai cair do lado O que é que ela vai cair do lado O que é isso? 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 O que é isso?